Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês pessoal? Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vou falar hoje de um vídeo que eu assisti do colega aqui de plataforma, tá? Eu não costumo resenhar colegas de plataforma, resenhistas assim como eu, mas eu achei interessante eu dar a minha opinião sobre esse assunto, sobre esse canal que eu assisti ontem, tá bom pessoal? E o vídeo dessa pessoa, essa pessoa está um pouco afastada aqui da nossa plataforma, né? Por conta de problemas de saúde. Este colega de plataforma está um pouco afastado por problemas de saúde, gente aqui da plataforma e também por outros problemas, né? Que ele já fez vários vídeos aqui para compartilhar conosco todo o drama vivido por ele. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do nosso colega de plataforma, o Dio Sonny Buller. É, acho que o nome dele é esse. Tem gente que chama Buller, tem gente que chama Buller, não sei, mas eu vou chamá-lo assim, tá? Se tiver errado, vocês me corrijam aí. Dio Sonny Buller. Ele postou um vídeo onde ele mostra, né? A finalização da casa dele, tá ficando uma casa muito bonitinha assim, gente, é pequenininha como ele fala, né? Um tour pela minha casa de um cômodo só, foi assim que ele falou. É impressionante como é que uma pessoa que vivia num terreno enorme, numa casa enorme, daquela onde ele viveu lá, né? Muitos anos, gastou um dinheirão e de repente ele deixa tudo para lá por conta de todas as tretas envolvendo ele, o irmão, a família em geral. Vocês sabem de tudo, não pode, não precisa eu estar falando aqui porque ele mesmo já veio a público aqui falar tudo sobre o acontecido na vida dele e dos familiares dele. Não sou eu que estou criando, tá? E ele falou, mostrou a casa dele realmente está ficando uma bonequinha. Gostei muito da casa. Pequenininha, mas como ele disse, para ele está muito bom. Ele disse que é o que ele precisa, né? Ele com o cãozinho dele vai estar tudo bem, tudo ótimo para ele. Ele não está fazendo questão de nada grande de casarão, não. Só que ele falou uma coisa, gente, que na minha opinião, tá? Eu achei que ele errou e vou explicar a vocês porquê. Ele falou de uma inscrita, eu acho que é, só pode ser inscrita, né? Senão ela não teria prometido o que ele disse que ela prometeu. Ele falou de uma inscrita que uma senhora, ele usou o termo de uma senhora, não falou o nome da pessoa. Disse que era uma senhora que tinha prometido a ele enviar mil reais para ajudar ele na construção da casa dele, que esta pessoa ficou enrolando ele, enrolando ele, dando desculpas e não mandou, não enviava. Por fim, a pessoa falou para ele que estava com problemas com o marido, que o marido tinha descoberto que ela ia enviar esta quantia para ele e que deu problemas e ela não pôde enviar. Então, ele disse que não acreditou muito nesta história e que ninguém tinha a obrigação de enviar dinheiro, mas se não quer enviar, não prometa. Foi assim que ele falou no vídeo dele. O Dio Sone tem que entender que, às vezes, as pessoas até prometem e querem realmente ajudar a pessoa, mas que por um motivo ou outro acontece alguma coisa, gente, que impede a pessoa de chegar junto, de ajudar. Então, ele ficou chateado porque disse que estava fazendo conta desse dinheiro para terminar de fazer a casa dele. Ele já estava contando com esse dinheiro. Você está errado, Dio Sone, em contar com esse dinheiro. Tanto você como qualquer pessoa que faz aqui campanhas, que pede aqui ajuda para qualquer tipo de coisa, principalmente quando é para construção de casa, que é uma coisa que se gasta muito, né? Ele começou do zero. E aí você pediu ajuda, você teve ajuda de muita gente. Lá atrás você teve ajuda para poder sair de onde você está. Você vê que desde lá do problema com a sua família é que você vem pedindo ajuda. E as pessoas chegam junto que você é uma pessoa bem quista, você é uma pessoa que tem uma grande quantidade de inscritos e que os seus inscritos são fiéis a você e gostam muito de você. Mas nem sempre mesmo gostando, sendo fiéis a você, a pessoa tem condição de lhe ajudar financeiramente, tá bom? E como você mesmo falou, ninguém tem a obrigação de ajudar, né, gente? Mas eu sei que tem muita gente que tem um coração muito bom e quer chegar junto e quer ajudar e se preocupa com você e quer ajudar você. Mas nem sempre é possível porque a vida da pessoa, gente, acontece vários tipos de problemas. Por que é que não pode acontecer na vida desta pessoa? Você falou que alguns inscritos seus perguntaram por que você não foi pedir ajuda lá à sua família, se a sua família não ajudou você em nada, né? Principalmente aquele seu irmão que foi quem fez você ficar nessa situação aí de miseria que você se encontra, a culpa foi dele, assim mesmo foi que você falou, não é que deu o golpe em você. Então, você disse que seu irmão estava quebrado. Ah, seu irmão pode estar quebrado e a pessoa que prometeu esse dinheiro a você não pode ter tido problemas? Aí você vem explando aqui na plataforma que a pessoa deu o cano em você, que você ficou muito chateado, muito aborrecido porque estava contando com esse dinheiro. Você tem que contar com o seu dinheiro, Wilson, porque você não é uma pessoa, me desculpe falar, tá? Não tenho nada contra você de forma nenhuma, muito pelo contrário. Mas você é uma pessoa que tem uma aposentadoria privilegiada, você pagou por ela, né? Você disse que anos trabalhou pagando essa aposentadoria privada, você não é aposentado pelo INSS. Você disse que a sua aposentadoria dá uns 10 mil reais ou mais, então nem todo mundo tem esse privilégio de ter um valor desse, né? Por mês de aposentadoria, só que você, segundo você, entrou aí numa roubada junto com seu irmão e seu irmão deu o golpe em você. Isso foi o que você falou. Pra mim é golpe, né? Porque uma pessoa que usa do seu dinheiro como seu irmão usou e não paga, pra mim é golpe. Pode ser irmão, pode ser quem for, é golpe. Me perdoe se você pensa diferente de mim. Mas pelo que você falou, não sou eu que estou criando aqui nada, pelo que você veio a público falar e veio pedir ajuda de Pix para as pessoas lhe ajudarem porque seu irmão tinha deixado você na miséria, você não tinha dinheiro nem pra comida e de lá pra cá você tem sido muito ajudado. Aí você vai morar na casa dos seus primos que lhe acolheram, né? Lá em São Paulo, com todo o amor e todo o carinho, mas você quer ter o seu cantinho porque você disse que quer ter sua privacidade e também deixar a privacidade também com seus primos e isso é certo. Não estou sendo contra, só que você tem que contar com o seu dinheiro. Por quê? Você tem uma aposentadoria muito boa, mesmo que seu irmão tenha lhe dado o golpe, você deve ainda receber um dinheiro razoável, né? Até você conseguir pagar aí o empréstimo que você, segundo você, você tirou esse empréstimo aí para ser sócio aí do seu irmão. E você vem pedindo ajuda novamente para a construção da casa. Quer dizer, você está sempre aí pedindo ajuda. Quem pode chega junto. Agora tem gente que não pode, tem até vontade de lhe ajudar, mas infelizmente não consegue por um motivo ou outro. Hoje, o dia, o tempo, gente, a vida está muito difícil para todo mundo. Não é todo mundo que pode chegar assim, se dispôr de mil reais, como essa pessoa que você disse lhe prometeu mil reais. Mil reais, gente, é um valor considerável, né? Mil reais não é dez reais, vinte nem trinta, são mil reais. É um valor bem considerável, principalmente para a pessoa doar. Mesmo que essa pessoa tenha uma vida financeira boa, ela tem os compromissos dela, não é? E mesmo assim ela se dispôs a fazer essa doação de mil reais para você. Mas, infelizmente, aconteceu um problema com o quem? Logo com quem, gente? Com o marido. A pessoa não vai se indispor com o marido até um ponto de chegar a uma separação, muitas vezes, porque o marido descobriu que ela ia fazer essa doação, não gostou, não aceitou, não concordou e não deixou ela fazer. E aí? Ela ia fazer o quê? Você queria o quê? Que ela fosse se indispor com o marido dela, fosse até chegar a um ponto de uma separação, para poder lhe agradar, para poder lhe servir. Gente, não é assim. Eu acho que você errou em falar da forma que você falou. Você deveria, muito pelo contrário, ter dito para essa pessoa, muito obrigada pela intenção que você teve de me ajudar, mas, infelizmente, você não teve condições a agradecer e não você fazer a crítica que você fez. Aí você ainda disse assim, eu não vou expor o nome dessa pessoa aqui. Só faltava você expor, né? Só faltava isso, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu, né? Se eu tivesse no seu lugar, Wilson, eu jamais levaria este problema que aconteceu com esta inscrita sua, com esta pessoa que queria ajudar, mas não conseguiu, a público. Jamais fariam vir falando dessa pessoa. Se eu tivesse de falar alguma coisa com esta pessoa, eu falaria com ela no privado, porque se esta pessoa falou, prometeu a você esta ajuda de mil reais, com certeza você deve ter o WhatsApp dela e ele era o seu, não é? Vocês devem ter um contato fora aqui da plataforma. Então, por que que você não procurou esta pessoa no particular, no privado de vocês e vocês conversaram lá, conversavam lá e se entendiam? Eu sempre digo aqui, tem certas coisas, gente, que a gente não deve trazer aqui a público. Porque você fica ridicularizando a pessoa, expondo a pessoa, mesmo que você não fale o nome. Você ainda disse assim, esta pessoa é muito conhecida aqui na plataforma. Quer dizer, você quase falou o nome da pessoa. Faltou bem pouco para você falar. E eu não acho isso certo. Eu acho que você não agiu de forma correta, não. Além de ninguém ter a obrigação de mandar pix para você, porque ninguém tem nem para você e nem para ninguém, tá certo? Ela teve um problema na vida dela familiar que impossibilitou ela de chegar junto e de ajudar, mas que ela teve a boa vontade. Se não fosse assim, ela não teria lhe prometido. Tenho certeza disso. Ninguém vai prometer uma ajuda a uma pessoa, não é de mil reais, e de repente dizer que não vai mais dar. Ela deve ter tido algum problema. E mesmo que não tivesse, como eu falei aqui, ninguém tem obrigação. Mil reais é mil reais, gente. Então, é dinheiro. Pode não ser para quem é muito rico, né? Mas para todo mundo que tem uma vida estável, normal, é dinheiro mil reais. Então, eu acho que você errou nesse sentido, tá? De estar cobrando a esta pessoa publicamente o dinheiro que ela lhe prometeu e não lhe dou. Eu achei muito feio isso da sua parte, me perdoe. Eu achei que você errou e errou feio, tá? Esta é a minha opinião. Quem tiver a favor do Dilson, eu também respeito. Quem concordar com o que ele fez, eu não tenho nada contra a quem concorda. Eu já sempre falo aqui que opinião cada um tem a sua, mas a minha opinião, estou dando aqui, espero que vocês respeitem, eu estou falando isso, para os idólatras, porque sempre tem, né? Gente, idólatras, dados, é o que não falta. Aí entra nos comentários para vir com agressividade e falta de respeito. Todos que chegarem serão bloqueados com sucesso. Mas, eu espero que não chegue, até porque eu não estou faltando com respeito ao Dilson, e o Dilson é um resenhista como eu sou, é um colega aqui de plataforma, mas eu sempre falo para vocês, que o meu trabalho é assim, mesmo que eu goste da pessoa, mesmo que eu admiro o trabalho do Dilson, como eu sou admiradora do trabalho dele, sempre admirei, tá? Eu não passo a mão na cabeça quando a pessoa erra, não, tá bom? Não passo. Posso amar de paixão aquela pessoa, mas você errou, eu digo, ó, você pisou na bola, você errou, não é por aí. Então, é o que eu estou falando aqui, fazendo aqui para o Dilson. Errou e errou feio, esta pessoa deve ter ficado imensamente chateada com você, tá certo? Porque se fosse eu, ficaria. Ela poderia ter uma oportunidade mais na frente, que as coisas se acalmassem lá, né, no caso lá com o marido dela, que você falou que ela disse que não pôde chegar junto, porque o marido dela descobriu, na certa ela ia fazer isso. Na surdina, né, gente? Porque tem tudo também que a gente faz, muitas vezes uma caridade, uma coisa ou outra para alguém, a gente tem obrigação de falar para o nosso marido, porque os homens, gente, geralmente ele não entende, principalmente quando você vai fazer uma doação neste valor para uma pessoa que não é nem família sua, porque se fosse um irmão dela, um parente dela, talvez o marido até entendesse, né, a atitude bondosa dela. Mas como é uma pessoa de plataforma, gente, uma pessoa que é um youtuber aqui, que não tem nada dela, não pertence à família dela, talvez o marido achou até estranho, né, uma coisa dessa e não gostou. E isso é muito normal. Então ela tem que o quê? Explicar o porquê, né, mostrar quem é quem, e você não deu nem esta oportunidade para ela, porque a partir do momento que você veio a público, né, expor a atitude dela, mesmo que você não tenha falado o nome dela, você deve ter com certeza chateado demais ela, entendeu? Porque tem marido aqui, gente, eu tenho umas amigas aí que sempre falam comigo, que ficam aqui no YouTube, pasmem vocês, ainda na época de hoje, acompanhando nossos canais, quando os maridos não estão em casa, porque os maridos não gostam que as mulheres vivam acompanhando canais no YouTube. Acontece, gente, essa senhora aí que você falou, não é a primeira nem será a última pessoa a ter um marido que não goste que ela viva no canal, que ela viva aqui na plataforma. Existem vários maridos que não gostam. Eu tenho amigas que falam para mim, olha, eu vou assistir a tua live no gravado porque meu marido estava em casa, não deu para eu participar ao vivo porque o marido fica ligado e ele não gosta. E aí, eu vou ficar chateada com essa pessoa, eu vou chegar aqui e expor essa pessoa porque disse isso, porque o marido não permite, quer dizer, eu vou querer que a pessoa fique numa situação difícil com o marido, brigue com o marido, fique numa desavença com o marido, por minha causa? Não, jamais eu queria uma coisa dessa, de forma nenhuma. Eu sou a favor da harmonia entre o casal e entre a família e não o inverso. Então, Deus Sônia, eu acho assim, sabe? A minha opinião é, você é uma pessoa que não está precisando de dinheiro para um caso, como você disse, é uma emergência. Não, é emergência quando você está precisando de um remédio que toma ou morre, ou você está precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia porque ou faz ou morre, tem risco de vida, aí se chama isso uma emergência. Mas para a construção de uma casa, onde você está morando com a sua família, você não está morando na rua e você não é uma pessoa desprovida, você tem dinheiro e ganha muito bem, obrigado, só que você entrou aí num negócio com o seu irmão, tá certo? E ele deu o golpe em você, mas as pessoas não têm culpa disso, tá bom? Então é isso aí, gente, a minha opinião é essa, não gostei desta atitude do Deus Sônia, achei que ele errou e errou feio, tá bom? E esta pessoa deve estar muito chateada com a atitude dele, não foi uma atitude coerente, não foi uma atitude, na minha opinião, decente, onde ele não deveria ter falado, na minha opinião, ele não deveria ter falado sobre o assunto aqui na plataforma, entraria em contato com a pessoa no privado, que eu tenho certeza que eles devem ter um contato do outro, tá certo? Ou mesmo que não tivesse, procurava Instagram, gente, aqui tem várias possibilidades de você entrar em contato com a pessoa sem precisar expor o assunto, mesmo que você não fale o nome como ele não falou aqui na plataforma, porque ninguém vai resolver e a pessoa com certeza deve ter ficado imensamente chateada com esta atitude errônea, na minha opinião, que o Deus Sônia teve, tá? Mas essa é a minha opinião, tá? Ninguém é obrigado a compartilhar dela e eu espero que vocês também dêem a opinião de vocês aí, gostaria muito de saber, vocês acham que está tudo certo, que o Deus Sônia fez bem ou não? A minha opinião é que ele não fez bem, tá bom, gente? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, quem gostou aí, ajude a amiga com like, está chegando o final do ano, né, gente? E vocês estão vendo aí como é que está a situação para a gente conseguir aqui a geração mínima de 100 dólares. Tô correndo atrás, tô correndo, vocês sabem que eu corro, mas tá difícil, mas eu conto com a ajuda de todos vocês, com as visualizações, não assistam menos de 7 minutos, gente, não assistam. Pra poder o YouTube, não é? Tive que dar uma paradinha aqui, tá, pessoal? Porque eu fui dar o remédio de alergia pra Larissa, que chegou aqui espirrando bastante, ela tem renite alérgica, tá? Me desculpem, mas tô aqui de volta. Então é como eu falei pra vocês, né, a atitude do Deus Sônia, pra mim, não foi legal, não achei legal de forma nenhuma essa atitude do Deus Sônia em relação a esta pessoa. E gostaria que vocês deixem aí a opinião de vocês e ajudem aqui a amiga, tá certo? Com as visualizações, assistindo mais de 7 minutos, de 7 minutos pra frente da gente, que aí garante a nossa geração de renda dentro do YouTube, tá bom? Não pulem os comerciais, compartilhem, quem puder maratonar, maratona, e assim vocês estão me ajudando na geração de renda. Eu agradeço imensamente a todos que puderem me ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos!